para o melhor dos atletas. Sobre o time, eu acredito que não fugiria de Rafael Cabral, o William, o Lucas Oliveira voltando à defesa com o Luciano Castan do lado dele, mais o Marlon e aí o meio campo de Ramiro, o Richard e o Matheus Vital na frente, o Nicão, talvez mais uma oportunidade pro Nicão, jogo em casa, pode ser importante, com a presença do Bruno Rodrigues que tá voando e o Gilberto que desencantou no último fim de semana, jogador que eh tem essa missão de ser o artilheiro do Cruzeiro e tá devendo churrasco, viu Romano? É. É, a turma já tá cobrando, o Ramiro cobrou, o William, ele falou que ia pagar um churrasco quando ele fizesse o gol, aí eles já tão brincando e dando aquela cornetada no centroavante do Cruzeiro, Chará. Ô Gilberto, vamos tirar jararaca do bolso aí. Ô Chará, você falou sobre os próximos jogos do Cruzeiro, é uma maratona, mas não sei se tem vantagem em cima disso que quatro serão em casa, né? É. Pesou, né? É isso? Isso. Porque o jogo contra o América é fora, mas é. Mas é em casa. É em casa e aí já facilita. O jogo contra o Fluminense na semana que vem é em casa. Aí apareceu, obviamente, cruzeiro classificado pra Copa do Brasil, esse confronto no dia dezessete, né? A confirmar, aí é fora. Aí é em Porto Alegre. Aí é em Porto Alegre. Depois tem a partida contra o Cuiabá em casa também e fecha o mês com o Flamengo num confronto em casa, na fora de casa, né? Eh pelo brasileiro e aí o duelo segundo contra o Grêmio dia trinta e um também a confirmar dentro de casa. Ô Alexandre, bom dia. Bom dia. Eh tem alguma diferença o fato de mesmo você enfrentando uma maratona, fazer a maioria dos jogos dentro de Belo Horizonte? Olha ô Romano, bom dia, bom dia Alê, Pancieri, quem acompanha a gente. É que aquela questão assim, como o Cruzeiro não está numa competição sul-americana, né? Ele tem semanas cheias, né? Uhum. Como essa por exemplo. O Santos jogou só na terça-feira na Argentina, mas um jogo muito duro contra o o o News, não teve força máxima, né? O Dair deu uma ali uma mesclada na na equipe, mas de toda forma tem o desgaste, a viagem, a ida, a volta, a atenção do jogo, essa coisa toda e o Cruzeiro teve a semana cheia. Isso é é interessante o Romano por um aspecto, o Cruzeiro não tem um grupo tão recheado de opções e é um futebol de muita intensidade. Então, quando você começar a ter essa maratona de jogos, porque tem a Copa do Brasil contra o Grêmio, as oitavas de final, o Brasileirão agora já tem na quarta-feira e vem o Fluminense, né? Então, o Cruzeiro joga Santos, Fluminense, América, Grêmio, então, emenda partidas, né? Com o nível de intensidade que o Cruzeiro impõe, a gente percebeu, por exemplo, eu não sei se o o Pancieri teve a mesma percepção, mas no jogo contra o Corinthians, o time sentiu um pouco a questão do jogo anterior que foi contra o Náutico. Sim. Ele manteve o mesmo time e o time sentiu um pouco no segundo tempo. Então, como que o Cruzeiro vai encarar essa mini maratona que ele vai ter com um futebol de tanta intensidade e com